Olá, o papo de hoje é lixa d'água. É ela que consegue lixar de forma eficiente e rápida diversos materiais. Vamos lá? A lixa d'água da Adere foi desenvolvida com grãos abrasivos de óxido de alumínio e é indicada para lixamento de superfícies não metálicas e metálicas, caso de portas de aço, chapa de fogão a lenha e trabalhos de funilaria ou lanternagem. No vídeo de hoje vamos falar justamente do seu uso na reparação automotiva. Elas podem ser usadas para lixamento a seco ou com o uso de água para melhorar a performance do produto e reduzir a quantidade de poeira no ambiente de trabalho. São 13 tamanhos de grãos disponíveis para você escolher, mas lembre-se, quanto menor o número na lixa, maior o tamanho do grão e mais agressiva será a sua aplicação. Veja como é simples de usar. Antes de iniciar o processo, proteja as áreas que não serão trabalhadas com o auxílio da fita crepe automotiva da Adere. Ela não deixará resíduo na lataria após a remoção. Agora, escolha a lixa d'água de acordo com o tamanho do grão e a sua necessidade. Ah, e não esqueça de colocar o equipamento de proteção individual, o EPI. Vamos iniciar fazendo o nivelamento da massa poliéster. Para isso, nós vamos usar a lixa grão 80 na sequência 150 e finalizando com a 220. Você pode segurar a lixa com a mão ou contar com a ajuda de um suporte rígido ou flexível de acordo com a superfície ou grão da lixa. Você pode fazer uma pressão moderada. Depois de nivelado, é aplicado o primer. Aqui nós temos uma outra parte do carro, com o primer aplicado e seco. Agora vamos começar o lixamento do primer para preparar para a pintura. Aqui vamos fazer o uso das lixas d'água grãos 320, 400, 500 e 600. Com o auxílio de um borrifador com água, mole somente a área que será trabalhada. Durante o processo de lixamento, borrife água sempre que achar necessário. Isso vai ajudar a melhorar o desempenho. Verifique se toda a área a ser restaurada está uniforme e pronta para receber a pintura. Se a superfície ainda apresentar riscos, faça os retoques usando as lixas com grãos mais finos. Pronto? Agora basta continuar o trabalho de pintura ou polimento para deixar o carro novo. Agora que você conhece mais sobre a lixa d'água da Adere, não deixe de conferir toda a linha de abrasivos. Aqui tem tudo o que você precisa. Acesse nosso site e siga a Adere nas redes sociais. E prefira sempre os abrasivos com o ar que você já conhece. Adere, colou, tá colado.